E aí, como é que cês tão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2024, só tô esperando uns segundinhos aqui pra dar o horário do servidor chegar com os updates. Virou aqui agora, deu 11 horas da noite, né, que é o horário que as atualizações chegou, o update é a Konami Tip Libera. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like, quem não for inscrito ainda puder se inscrever, fortalecendo o like e me ajudar a compartilhar esse vídeo. Daqui a uns meses eu creio que a gente vai chegar nos 100 mil inscritos, aí se vocês puderem me ajudar chamando mais pessoas pra se inscreverem, aí a gente consegue chegar nessa meta aí mais rápido. É surreal demais, mano, surreal demais, muito obrigado mesmo. Aqui, galera, o Showtime da Liga Turca, Showtime da Ligue 1, que é a Liga Francesa, e Showtime do Europa Club Tournament. Esse Showtime que tem o Vinícius Júnior já estava presente. Aí hoje a Konami adicionou esse aí que tem o Mbappé, tem o Donnarumma, aquele ali é o Zacaria, ele tá no Mônica agora, já jogou no Chelsea, já jogou na Juventus, e essa caixa da Liga Turca com Showtime eu creio que foi adicionada hoje também. Eu vou colocar pra reproduzir o vídeo. O pessoal sempre me pede pra comentar um pouquinho sobre a rodada do Brasileirão, aí eu vou comentar um pouco agora e no final do vídeo eu comento mais um pouco também. O meu Cruzeiro, né, vocês devem ter visto, o Cruzeiro começou ganhando, tomou um empate, aí depois acho que teve um jogador expulso, acho que foi o Marlon de novo, mano, o Marlon foi expulso contra o São Paulo, foi expulso contra o Bahia, tem que conferir se foi ele mesmo porque eu vi só alguns lances do jogo, eu não tava assistindo integralmente não. No momento agora eu tô assistindo, tá no intervalo, né, eu tava assistindo Uruguai e Panamá, aí o Uruguai tava amassando, a Rascaeta quase fez gol, o Uruguai fez um golaço, acho que foi o Maximiliano Araújo, de canhota, aquele Darwin Nunes já perdeu um monte de gol, o Darwin Nunes é o famoso chuta-chuta, né, chuta muito e faz pouco. Luizito Soares tá no banco, teve umas oportunidades lá que o Darwin Nunes perdeu, que se fosse o Soares era caixa. Aí como eu tava falando pra vocês, galera, o Cruzeiro perdeu pro Bahia, acho que tava tipo 2x1 pro Bahia, aí no finalzinho fez mais dois, no final do jogo Cruzeiro tomou mais dois, ele ficou 4x1. O Atlético, se não me engano, ficou 1x1 com o Fortaleza, o Palmeiras ganhou de 3x1, o Bragantino ganhou de 2x1, o Bragantino foi virada, aquele Camilo joga 10, que mexia com o Cartola, ele tá divulgando muita coisa de aposta agora no Instagram dele, aí eu lembro que ele postou que ele ia apostar na dupla de placar exato, Palmeiras 3x1 e Bragantino 2x1, acho que multiplicava tipo 100. Eu vi esse negócio de manhã, aí de vez em quando eu mexo e tal, eu falei assim, depois eu vou até fazer uma fezinha nisso aí. Eu vi e não fiz, aí bateu, mano, bateu os placares, é surreal demais, mas vamos supor que eu fosse colocar 1 real, ia virar 102, acho que a odd era 102, alguma coisa assim. Mas esse negócio tem que ficar esperto porque só bate de vez em quando, né? Mas foi muito bem montado aí pelo Camilo joga 10. O Flamengo e o Fluminense ficaram o jogo inteiro praticamente no 0x0, e no final o Flamengo fez gol, acho que foi, não sei se foi de pênalti, acho que foi de pênalti, o Pedro, tinha um tempão que o Pedro não fazia gol, ele foi lá e brocou, e nas estatísticas do jogo, só deu o Flamengo, mano. Acho que tentativas, acho que o Fluminense nem teve chute a gol, alguma coisa assim, pouquíssimas tentativas o Flamengo atacou o jogo inteiro. Aí tipo assim, mereceu a vitória, né? O Fluminense teve jogador expulso no final, foi uma confusão. O Vasco não foi hoje, né? Mas meteu 4x1 no São Paulo no sábado. Deixa eu tentar. lembrar mais alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu tô com o aplicativo no fácil aqui, que aí eu já comento com vocês de mais alguns. Atlético Paranaense tava ganhando o Corinthians o jogo todo, tomou empate no final. Os outros de hoje eu já comentei com vocês. Aí ontem o Criciúma ganhou do Botafogo, o Internacional de Porto Alegre ganhou o Grenal, Cuiabá e Dragão ficou 0x0, e o Vasco meteu 4x1 no São Paulo, como eu já tinha comentado com vocês. Deixa eu prosseguir aqui, porque essa parte do Vinícius Júnior, a gente já tinha visto, né? Essa caixa dele tinha chegado em outra data. Aqui pegamos 10 mil GPs de bônus de login. Aqui pegamos 10 mil de XP dessa promoção do Rei do Continente. Deixa eu bater meu pênalti aqui. Eu tô tentando bater bem no cantinho, só pra ser bonito mesmo e tal, porque já dei uma enjoada dessa questão do... de bater os pênaltis. Aí ó, essa não foi tão no canto, eu gosto de bater ali na bochecha da rede, porque o goleiro pula e não consegue pegar, aí fica bonito de se ver. Mas hoje não foi tão no canto assim não. Aí de vez em quando eu acerto a trave, também tentando fazer essas gracinhas, mas já tá de boa. Vocês viram aí que a gente ganhou umas moedas, e na próxima volta a gente vai ganhar um contrato aleatório naquela caixa, naquela box que tem o Maradona. Mas no caso eu já peguei muitos jogadores de lá, aí eu não tô com tanta presta assim não. O que eu queria mesmo era o Maradona, eu já consegui pegar. Aqui eu tô com 14 itens, essas moedas, mais alguns GPs e preparadores de XP, na sua maioria. Aqui a loja por pontos é futebol. Os uniformes aqui estão do mesmo jeito. Hoje apareceu ali o Maldini, sempre aparece um jogador do meu elenco. Aqui nem jogadores a economia tá de zoeira, não colocando ninguém, já tem um tempão que a loja tá a deus dará, tá largada. Aqui o time que eu utilizei na última gameplay, esse Grisma 105 tá muito bom, a gameplay dele é realmente muito boa. aqui o banco. Logo logo eu vou trazer a gameplay com o time de força máxima, tá... eu acho que tá 3192, alguma coisa assim. Dá pra aumentar mais, né, se eu fizer mais packs em caixas que tem jogadores de over-out e tal, mas eu não tô muito afim de ficar fazendo pack opening nessas caixas da Konami, não porque o jogo tá mais do que repetido, né. Só lançando cartinhas e cartinhas. Aqui, galera, esses dois eventos já estavam, aí hoje a Konami adicionou aqui Europa Clubs no PVP. Player vs Player, né. Eventos contra usuários reais. Aqui valendo 50 moedas e futebol, um treino de habilidade e depois dois treinos de habilidade, sempre bom fazer por causa das moedas. E aqui os desafios contra a máquina. Esse Europa Club já estavam aqui, os torneios dos clubes europeus. Aí a Konami adicionou esse evento de torneio aqui, Europa Clubs, que não é o tornamento. Aí nesse aqui, dá pra pegar 60 mil GPs e um treino de posição. Sempre bom fazer também, nem que for simulado, pra pegar os GPs, porque agora a gente consegue renovar contratos por GPs, né. Aí é bom pra armazenar aqueles itens de renovação, porque caso um dia a Konami tirar essa opção de renovar por GPs, a gente tá acumulando os itens de renovação. Itens de renovação de contratos. Só passar rapidinho nos pacotes aqui, mas eu creio que tá do mesmo jeito. Vieram alguns pacotes interessantes, tipo da Inglaterra, ou da França, ou da Argentina. Desde Portugal, tem algumas cartinhas interessantes também. Mas pra quem já joga há mais tempo, não é necessário não. É só se quiser testar mesmo. Aqui galera, jogadores especiais para pessoas especiais. Dessa caixa aqui pra frente, eu creio que a gente já viu todas. Aí a Konami adicionou aqui o Showtime da Liga Turca. Quase que eu faço esse clico no IPEC de 900 ali. Mas é bom que tem uma confirmação também, pra ver se a gente realmente quer. Aqui o Leivakovic, goleiro da seleção croata. Lá tem o nível 32, com o ímpeto aqui em pacote completo, só que tem condição, né, pra ativar esse ímpeto. Tem que ter vários... É pra eventos da Liga Turca mesmo, né? Aí quebra a bicicletinha. Aqui o ímpeto dele aumenta tudo, ele vai ter nível 32. Aqui as habilidades dele de jogador e a face dele. Aqui o Mertens vai ter nível 35. O ímpeto também aumenta tudo, mas tem a condição, né, pra ativar. Tem que estar com vários jogadores da Liga Turca no time. Aqui as habilidades dele de jogador. Gameplay do Mertens é interessante, mas agora ele tá com 36 anos, né? Velocidade de aceleração dele ali. Então bem abaixo. Antigamente ele era muito rápido. Aqui o Will Sal. Não sei se a pronúncia do nome dele é essa. Aqui as habilidades dele de jogador. E aqui com o ímpeto. Na minha opinião, essa caixa não vale não, mano. Porque esse ímpeto... Esse ímpeto, entre aspas, é bom, é roubado e tal, mas só vale pra... Quando você estiver utilizando vários jogadores da Liga Turca. É tipo assim... Ficar fazendo... Nem tem evento da Liga Turca toda semana, né? É de vez em quando. Pra mim não vale muito a pena, não. Quem quiser girar, que gire, né? Boa sorte. Mas eu... Sendo bem sincero com vocês, vale a pena nem tentar. E aqui a caixa showtime da Liga 1 Super Eats. Liga 1 Uber Eats, quer dizer. É a Liga Francesa. Aqui algumas cartinhas diferenciadas. E aqui as cartas mais especiais da caixa, né? O Donnarumma, o Zacaria e o Mbappé. Aqui o Donnarumma vai ter o nível 29. O ímpeto dele é em goleiro mais 2. O ímpeto... Ali, ó. Condição pra ativar. Esse ímpeto fica sempre ativo. Aí esse ímpeto aqui é bacana. Ali, ó. Aumenta talento, firmeza, defesa, reflexo. Todas as habilidades ali que eu falei são de goleiro. E aqui as habilidades dele de jogador. Aqui o Zacaria, gameplay muito boa. Jogador muito bugado. Aqui as habilidades dele de jogador. Quem quiser ver com mais calma aí só dá um pause. Tem a habilidade ali, xerifão. Uma habilidade especial. E aqui o ímpeto dele é em duelo. Aumenta ali, desarme, talento defensivo, velocidade e resistência. A carta dele normal é o Patrick Vieira dos pobres, né? Patrick Vieira dos humildes. Imagina essa carta dele aqui, showtime. Eu não recomendo vocês fazerem pack openings nessas caixas e tal. Mas, tem algumas cartas que são realmente muito boas. Aí quem quiser fazer, desejo boa sorte. Aqui o BAP. O Mbappé vai ter nível 32. Ímpeto e instinto artilheiro. E aqui as habilidades dele de jogador. O ímpeto dele aumenta aceleração, controle de bola, talento ofensivo e finalização. É uma carta muito boa do Mbappé. Mas se você já tem 3, 4, 5 cartas do Mbappé, que é o meu caso, na minha opinião não vale a pena gastar moedas nessa caixa aqui. Só se você tiver alguma vontade mesmo de testar essa carta, mas tem várias cartas do Mbappé no jogo e a gameplay delas são parecidas. Galera, quem puder fortalecer no like, se inscreva no canal, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Se não me engano, amanhã o Brasil joga na Copa América. Hoje foi a estreia do Uruguai, né? No primeiro tempo estava 1x0 pro Uruguai. Aí eu vou voltar a assistir o segundo tempo ali. Abração, até a próxima. Quem puder fortalecer no like, se inscreva no canal. Falou!